Pode me deixar por aqui. Eu vou a pé. Não, tá chovendo muito. Se a mãe não quer com você, ela me mata. Para os carros que eu já falei, eu quero descer. Você contou pro seu pai do bebê? Que interesse. Não. Joyce, procura compreender a situação. A gente tá estudando, tá no começo. Você nem entrou pra faculdade ainda. Então, o público só tá atrasado. Fiquei doente, perdi o ano. Tudo bem. A gente tem uma vida pela frente. Pensa nisso. Se você resolver... Se você resolver tirar a criança... Quer dizer, não ter essa criança agora. Deixar pra ter depois. Quando se formar, a gente volta numa boa. Você tá malhada, sabia? Eu não acredito, Caio. Eu não acredito que você tá me falando essas coisas. Você tá me pedindo pra tirar o meu filho. O meu bebê, depois de tudo que aconteceu. Pensa na gente. Eu te amo. Eu te odeio, Caio. Para essa porcaria desse carro. O carro tá parado, pô. Você é queimosa, né? Cabeça dura. Eu tô aqui falando pro seu bem. Pro nosso bem. Mas não. Tá aí, fazendo de propósito. Pra complicar minha vida. Pra estragar minha vida. E a sua também. Porque nem estudar se não acontecer se tivesse filho. Pois esse filho, Caio, é muito mais importante pra mim do que qualquer faculdade do mundo. Ele pode muito bem nascer sem pai, viu? Porque isso te aconteceu com muita gente legal. Eu não precisava estar aqui. Falando. Perdendo meu tempo. Eu não precisava mesmo. Porque ninguém te chamou aqui. Mas eu tô aqui porque eu gosto de você. Se eu quisesse, eu tava lá em Teresópolis. Com a Vandinha. Uma gata. Uma mulher de verdade mesmo. Que veio em cima de mim o tempo todo. Por que você não ficou lá em Teresópolis? Que veio em Teresópolis? Parcar. Espera aí. Eu vou te deixar até ali. Para o carro, Caio. Eu já te falei que eu não quero. Porque tem que ir na frente. Você tá chutando muito, Joyce. Espera. Para o carro. Que coisa. Que poderão parar o carro aqui? O que você tá pensando? Todo dia é a mesma coisa. Você não se cansa, não? Isso já é a Marta. Eu só queria saber onde é que você arranja o dinheiro e quer jogar. Eu não tava jogando. Eu tava olhando os burrinhos correndo. É, é, é. O burrão olhando os burrinhos. Que piada. Você teve o dinheiro. Minha coisa outra vez. Eu não me dei aqui. Eu não tô direto em minha mãe, Caio. Passa lá pra trás. Vai, escorta. Pô, juro por santa de bichos que não, amor. Não é que a santa é nisso, não. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Eu não acredito. Meus olhos que estão vendo. Vai, vai aí, Fabiana. Vai, vai. Vai, vai. Não vai dar chuva. Puxa o carro. Puxa a carroça, burrão. Espera aí, espera aí, espera aí. Calma. O que que você tá fazendo aqui? Tô esperando o ônibus passar, não tá vendo? Tá proibido de passar nessa rua, mal criado. Não recebi nenhum aviso da prefeitura. Hum, infeliz. Se a Joyce fosse minha filha, eu te matava. Bruxa. Eu ainda vou te ver na sarjeta. Só se for pra levantar o seu marido de lá. Cofajeste. Ô, é você? Xavier, vai pra mim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Marta, vocês dois tão pensando o quê? Que eu sou alguma idiota? Eu vou falar pra sua mãe e pro seu pai.